Aplausos Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele me assombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes O meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é tão bem como o céu O meu lugar cego Minha proteção O Todo-Poderoso O Deus da minha salvação Estou olhando para os montes O meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é tão bem dono do céu